Fala pessoal, beleza? De volta aqui com vocês. E aí, tá gostando aqui do nosso vlog aqui em Orlando? Mostrando pra vocês aí um pouquinho da curiosidade aqui dessa cidade maravilhosa, um clima gostoso, onde todo mundo tem a vontade e o desejo de vir conhecer essa cidade, não é mesmo? E eu acredito que você também pode, só depende de você. E hoje, pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho que o condomínio que a gente tá ficando e já deixar uma grande dica pra você que vai vir aqui passear aqui nos Estados Unidos e sempre economizar muito, né? Porque aqui as coisas se gastam bastante, então economizar tem que estar sempre em primeiro lugar, não é mesmo? E aqui eu vou mostrar pra vocês o condomínio que a gente tá aqui hoje. É um condomínio bem legal, pessoal. A gente veio em três amigos, né? Em três famílias. Então a gente decidiu alugar aqui esse condomínio, uma casa aqui bem legal. Tá mostrando pra vocês aqui, tá certo? A gente alugou aqui em três famílias, na verdade, certo? E a dica que eu dou pra vocês sempre economizar, procuro ir sempre no AirBiRiBi. Vou estar deixando pra vocês aí o layout do vídeo pra vocês verem o AirBiRiBi. Eu vou estar mostrando aqui rapidinho pra vocês, só a parte de baixo, pra vocês verem o tanto que é legal esse condomínio aqui. A porta é com sistema de senha, você só entra com a senha. Aqui embaixo já tem um quarto, um banheiro. Na parte de cima tem um quarto com suíte, lavanderia com máquina, pra você lavar suas roupas. Tem mais dois quartos lá do outro lado, com um banheiro também. Aqui é a parte de baixo da conzinha. Vou estar mostrando bem rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, tá bom, pessoal? Aí a gente pega uma diária aqui de uma semana, pessoal. Sete dias. Conzinha completa com todos os utensílios domésticos. O que eu recomendo vocês trazerem de casa é lençol, cobertor, né? Travesseiro, pra quem quer utilizar do uso próprio. Apesar que na casa tem, né? E você pode utilizar. Tem Wi-Fi na casa toda pra você. TV nos quartos, aqui na sala também. Então, espaço bem legal, uma casa bem grande, bem confortável, certo? Aí o carrinho aí daquele momento que eu mostrei pra vocês. A gente esqueceu de trazer o carrinho, pessoal. E aí a gente teve que comprar aqui e a gente comprou pelo Facebook aí, pelo Max Place. A gente encontrou esse carrinho aí por 20 dólares. Bem legal, né? Porque se você for na Disney, pessoal, outra dica. Na Disney, só o aluguel de um carrinho desse pra criança é 25 dólares a diário. Então, é muito caro. Na parte de fora aqui, pessoal, tem piscina. Olha que legal. Piscina coberta. Pessoal ali do lado tá tomando banho. Olha que legal. E tudo isso pelo Airbnb. Um site bem legal. Você pode encontrar desde quartos compartilhados, hostel. E também esses padrões, assim, de condomínio fechado, igual é aqui, né? De casas até mais sofisticadas que essa. Você vai encontrar também na beira da praia. Em qualquer parte que você for, o Airbnb é uma dica bem legal aí pra você estar procurando aí as comodidades que melhor adequa a você, né? E desde já, pessoal, se você tá gostando desse vídeo aí e dessa série que a gente tá fazendo aqui em Orlando, deixe seu like aí, curta nossos vídeos aí, inscreva-se no nosso canal. E o principal aí, ativa o sininho pra você estar recebendo notificações aqui do meu canal aqui, das curiosidades aqui dos Estados Unidos, beleza? E também sempre, pessoal, escreva aí nos comentários o que vocês querem que eu grave aqui que eu vou estar gravando vídeo pra vocês, tá certo? Esse é um pouquinho da casa que a gente tá ficando. Então, vamos continuar aí a nossa saga que ainda a gente vai em alguns parques aqui de Orlando, tá certo? Então, até a próxima. Vamos seguir, vamos seguir aí, curtindo essa cidade linda e maravilhosa. Tchau.